Fala Alfredão, fala Jéssica, que maravilha te encontrar e ter certeza de que esse trabalho está sendo cada vez mais consolidado e confirmado em busca do teu resultado, a tua aprovação. Beleza? Hoje vamos continuar, aparelho reprodutor masculino, trabalhando de forma sólida, pesada para o teu desenvolvimento. Roda essa vinheta! É isso aí galera. Hoje a gente vai trabalhar firme o aparelho reprodutor masculino. Desenhei rapidinho aqui, ficou bem mais ou menos? Está tranquilo? Está pelo menos para entender, enxergar mais ou menos o aparelho reprodutor masculino? Vamos embora? Então vamos trabalhar firme aqui galera. Vou começar do testículo e passando por todas as estruturas aqui. E onde a gente for passando a gente vai falando, caracterizando cada uma dessas estruturas. Primeiro, observe que envolvendo o testículo existe uma membrana, um tecido epitelial que é chamado de escroto. Beleza? Esse escroto é uma bolsa que tem a propriedade de proteger o testículo. Beleza? E sustentar ele, até porque o testículo é um orgão que está fora do corpo. Não é não? Ele está para fora. Então ele precisa dessa bolsa para proteger. Beleza? Observe, você que é homem, que esse escroto, essa bolsa, ela tem a capacidade de se contrair. Ela pode contrair erguendo o testículo ou baixar descendo o testículo. Bilbil, isso é voluntário ou involuntário? Isso é involuntário. Eu tenho certeza que você está aí assim agora. Ué? Menina mesmo. É, é. É involuntário. Beleza, gente? Você não tem. Então os meninos vão confirmar isso. Beleza? Não tem como puxar, beleza? Você pode até dar uma movimentação, mas puxar como ele fica no frio. Como é que fica no frio? O bicho vai lá para dentro. Por quê? O testículo, falando dele já, a temperatura de funcionamento ótimo para o testículo é em torno de 35 graus. 34, 35 graus. Então raciocina. Se o meu corpo tem uma média de 36,5, 37 graus, essa temperatura é alta demais para o testículo. Então o que é que ele fez? Saiu. Aqui está muito quente. Vou lá para fora. Deu para entender? Quando o ambiente está muito quente, quando a temperatura está muito alta, seu corpo também vai ficar mais quente, o testículo desce, afasta. Deu para entender? Agora, quando está frio, tem que esquentar um pouquinho. Deu para entender? Qual é o problema? Já que a gente está falando da temperatura, a cueca é um problema. Por quê? O testículo com a cueca tende a ficar mais para cima. É ou não é? Então cuidado com o tipo de cueca que você usa. Se ela for muito apertada, pode comprimir o testículo, deixar ele quente muito tempo. Isso pode prejudicar a produção dos seus espermatozoides. É por isso que, por exemplo, caminhoneiro, antigamente, hoje nem tanto, mas caminhoneiro, o motosão do caminhão aqui, do ônibus aqui, esquentando essa região do pênis, próxima à virilha, esquenta demais, pode comprometer a fertilidade do indivíduo. Menino, eu não sabia não. Eu achava que... Deu para entender isso? Tranquilo. Então, importante a gente saber esse carinha. Agora, o testículo é o responsável pela produção dos gametas. Bilbil, como é que ele se forma? Ele desenvolve lá no seu abdômen. Lá no seu abdômen, quando ele começa a ser desenvolvido, ele migra, sai aqui pelo osso público, existem duas aberturas lá no seu osso público, que ele sai daqui e pum, sai daqui e pum, vai lá para a bruxa escrotal, beleza? E essa saída dele, esse movimento de saída é natural, normalmente isso tem que acontecer. Quando o bebezinho nasce, ele é menino, o médico vai lá e aperta o testículo. Por quê? Se ele não tiver com os testiculozinhos ali, esse canal, chamado canal ignal, ele pode ter prendido o testículo. O normal é acontecer o seguinte, o testículo passou, caiu na bolsa escrotal, fecha o epidídio, ou fecha o canal ignal, beleza? E aí, se não fechar, pode acontecer de o quê? O intestino está aqui atrás, olha o intestino aqui, aqui por trás. Ele pode atravessar aqui e ir para a bolsa escrotal, chamada de hérnia ignal. Menino bilbil, é, é, beleza? E quando o testículo não sai, fica preso? É chamado de criptorquidia, beleza? A criptorquidia é esse testículozinho preso aqui, no que ele fica preso aqui, compromete. Por quê? Lembra da temperatura? A temperatura na cavidade abdominal é maior. Isso pode esquentar demais o testículo e ele não suportar. E aí, ele pode o quê? Ficar com alta temperatura, não produz testosterona, não produz espermatozoide e infertilidade. Mas aí, a cirurgia é tranquila, vai, puxa o testículo, fecha aqui para não dar problema. Meninos, se você já realizou o exame lá do exército, quando você vai se alistar, já viu que o cara chega assim, vai, baixa a cueca, aí fica todo mundo nu assim. Aí, ninguém e todo mundo aqui. Eu lembro no meu dia, meu Deus, ali foi, o cara chegou assim, vai, um, dois, três, e todo mundo dá baixa a cueca, aí todo mundo aqui. Ninguém olha, fica assim. Aí, quando o cara chega na sua frente, o militar chega na sua frente, ele vai, vai, sopra a mão. Aí, estou aqui, faça aí, vá, sopre. Tanto o menino quanto o menino, sobe, vá. Vai, Alfredão, vai, já soprou. Sente uma pressão no abdômen. Ele pede para soprar, por quê? Essa pressão no abdômen pode empurrar o intestino para dentro do testículo, caso esteja aberto. Então, ele faz isso, vá. Se isso acontecer e o canal ignal estiver aberto, é possível que esse cara possa ter uma hérnia durante os trabalhos no quartel. E aí, é recomendado, vai lá, faz a cirurgia, tal, não sei o que, essa coisa toda. Aí, se não fizer, e como é que ele percebe? O testículo faz isso. A bolsa escrotal infla, beleza? Tranquilo isso. Seguindo, o testículo, ele é responsável pela produção da testosterona, que é o hormônio responsável por determinar as características masculinizantes. A testosterona é o único hormônio sexual masculino, beleza? Por quê? O homem é muito mais simples. É um hormônio só. A gente não daria conta de ter mais hormônio. A gente dá conta nem de si mesmo. Com um só já é difícil, a gente se dá conta, deu para entender a parada, mas é um hormônio só. E ele é desde o início do desenvolvimento até o final da vida, produzido. Show. No início do desenvolvimento, esse hormônio determina o desenvolvimento das características primárias masculinas, beleza? Formação de pênis, de entorneamento muscular, essas coisas todas. E depois, continua mantendo essas características, beleza? Show de bola. É lá também que ocorre a produção dos espermatozoides. O espermatozoide é produzido através de um processo chamado de espermatogênese. E isso ocorre por ação hormonal. O FSH é o hormônio responsável por atuar nas células de sertoli, células de sertoli, beleza? Que são as células que vão estimular a gametogênese a partir da espermatogônia, beleza? A espermatogônia passa por um processo de formação dos espermatozoides pela divisão chamada de meiótica. Para você não esquecer mais nunca, o FSH, FSH, células de sertoli, beleza? Agora, o LH é um outro hormônio que vai atuar nas células de lading, células de lading. Aqui, lading, células de lading, LH em lading. Lading é a célula responsável por promover a manutenção do testículo, dos espermatozoides. E também estimula a produção de testosterona para justamente manter o espermatozoide também, beleza? Quando o espermatozoide é produzido a nível de testículo, esse cara chega ao epidídimo. O homem produz espermatozoide continuamente, continuamente. Aproximadamente 100 espermatozoides por segundo. É muita coisa. 100, 200, 300, 400. O bilbil vai estourar, não vai não, porque o espermatozoide é produzido e armazenado no epidídimo. Se esse cara não for utilizado, não for ejaculado, não ocorrer a liberação, ele vai ser destruído no próprio epidídimo. Aí, Alfredão, aí, Jéssica, entenda isso. Tem menino que vem aqui, ó, cheio de lereado, tem que aliviar a pressão, tem que aliviar a tensão. Pra quê? Aliviar a tensão de quê? Não, que é muito espermatozoide, né? Nada a ver. Se não for utilizado, vai ser destruído aí. Ai, Jéssica. Menino, e é? Quer aliviar a tensão? Vai dar murro na parede, vai jogar bola, vai pra academia. Tu tá entendendo a parada? Deu pra entender? Mas aliviar a pressão? Ah, deixa de conversa. Foi ou não? O espermatozoide é destruído lá. Até porque, quando ocorre a ejaculação, ele sai por esse ducto aqui, ó, chamado de ducto deferente. O ducto deferente, ou canal deferente, esse cara vai conduzir o espermatozoide para o processo de ejaculação. Já ouviu falar da vasectomia? Vasectomia é cortar esse ducto aqui, ó. Pum! Um cortezinho atrás do testículo, vai lá, um cortou, acabou. Sem problema nenhum. Ei! Se eu cortar esse canal, o espermatozoide sai? Não. Vai ficar armazenado aqui. E aí? Como é que vai aliviar a pressão? Como é que vai aliviar a tensão? Não tem que aliviar? Tu ia morrer. Deu pra entender a parada? Mas não vai. Por quê? Porque o epidídio não vai destruindo. Bilbil e a vasectomia. Esse problema aí pode comprometer a masculinidade? Não. Não vai comprometer. Por quê? A testosterona continua sendo produzida. E o cara continua ejaculando. O problema é que... O problema não. Nesse caso, a ejaculação só sai seu espermatozoide. Deu pra entender a parada? Tranquilo? Fechado? E é um procedimento muito mais simples, menos invasivo do que a mulher ligar as trompas. Beleza? É muito mais fácil. Ah, não quero mais ter filho. Beleza. Poxa, ao invés de a mulher abrir a barriga pra cortar, vai lá um corte. 20 minutos de cirurgia. Cortezinho lá, anestesia local e tal. Corta. E se o cabra depois disser... Amor, acho que a gente... Poxa, tô com saudade de bebezinho. Vamos fazer outro? Vamos. Vai no médico. Conecta o USB de novo. Tá, acabou. Resolveu. Menina, é reversível ainda. Ainda é reversível. Olha que coisa maravilhosa. Foi ou não? Beleza? Canal deferente. Pô, vai seguindo até essa região aqui. Isso aqui é a próstata, mas antes de chegar na próstata, ele passa pela vesícula seminal. Na verdade, quando o espermatozoide tá passando pelo canal deferente, a vesícula seminal libera o sêmen. Esse sêmen é um líquido rico em frutose. Rico em frutose. A frutose é o carboidrato principal utilizado pelo espermatozoide pra mover o quê? O flagelo. Deu pra entender a parada? Então, a energia para o flagelo se movimentar e movimentar o espermatozoide vem da frutose. Então, do líquido seminal. Quando ocorre a ejaculação, desculpa, dos 100% de líquido que sai, aproximadamente 60% é só líquido seminal. Então, a maior parte do volume é de líquido e não de espermatozoide. Por isso que mesmo que o cara seja vasectomizado, a quantidade ou o volume de esperma que sai é alto. Então, o processo de ejaculação continua do mesmo jeito, só a diferença é quem não sai com espermatozoide. Beleza? Tranquilo? Agora, olha o cuidado. Olha o cuidado. Fez a vasectomia. Pô, acabou a cirurgia. Xiii, comemorar. Amor, vamos comemorar. Tá tudo liberado. Se fizer isso, meu filho, você pode engravidar. Lembra daquele filme Doze é Demais? Lembra? O segundo casal de gêmeos, né? O segundo par de gêmeos que ocorre no filme, os últimos, veio disso aqui. O cara fez a vasectomia, foi comemorar. Pode acontecer de ter espermatozoide armazenado na próstata. Eita! Na hora da ejaculação, basta um. Foi lá, pum, acabou. Nesse caso, ele ainda ganhou um brinde. Foram dois, né? Foi. Na verdade, como ele é gêmeo univitelínico ali no filme, foi um erro na segmentação e formou o bivitelínico, o univitelínico. Beleza? Chegamos à bendita próstata. A próstata é um órgão muscular que pulsa. É diferente dos outros animais. Os outros animais não têm isso. Embora tenha próstata, ela não faz isso, só como a nossa. É por isso que a nossa ejaculação sai em forma de jato. O do cachorro, por exemplo, não é. Ela não pulsa. E aí ele sai gotejando. Líquido escorrendo. Por isso que a glande do cachorro incha e a vagina da fêmea contrai para prender o pênis lá dentro para garantir que ocorra a ejaculação lá dentro. Beleza? A nossa não precisa disso. Por quê? Ela vai pulsando aqui e sai na forma de jato a ejaculação. Beleza? Só que olha o problema. O massagear da próstata, essa pressão durante o ato sexual, o osso público vai apertando ela aqui. Isso estimula e promove a manutenção de quem? Da ereção. Deu para entender a parada? Então vai apertando aqui e mantém a ereção durante o ato sexual. Quando ocorre ejaculação é como se ela cansasse. Ela fala, tá bom, já baixei, tava apertando, cansei, não aguento mais. Não aguenta mais, ela, o pênis também relaxa. Até porque existe uma relação com o sistema nervoso simpático e parasimpático em relação a isso e corta na hora a ereção. Beleza? Aí o que é que acontece? Tá massageando a próstata. Quando eu falar de massagear a próstata, entenda ela apertando ali. Olha o que pode acontecer com a criança ou adolescente. Vamos primeiro para a criança. Tá dormindo, a bexiga tá aqui em cima, cheia de xixi. O menino tá dormindo, a criancinha tá dormindo, tal, a água, o líquido, o xixi passando aqui, massageando a próstata. O que tá massageando a próstata? Estimula a ereção da criança. Aí você vai visitar o bebezinho. Ah, dois anos, três aninhos. Que lindo, dorme que nem um anzinho. Menino, não tem mais criança inocente não. Tá sonhando o quê, menino? Deu para entender a parada? Ele, você que é maldoso, você que é maldosa, que é isso? A criança tá só com a bexiga cheia. É por isso que a sua mãe, Alfredo, falava assim, ei, vai fazer xixi antes de dormir. Eu não sei se ela sabia disso aqui, mas ela mandava você fazer xixi. E um dos motivos é esse. Beleza? Agora na adolescência. Na adolescência, o rapaz já tem a maldadezinha. Na infância, ele não ejacula ainda porque não tá na puberdade. Mas passou da puberdade, a ejaculação já vem. Tá lá a bexiga cheia, massageou a ereção, sei lá o que tá passando na cabeça desse menino. O estímulo ali tá ocorrendo, pô, ejacula. Aí a gente chama isso aí de quê? Poluição noturna. Que poluição? É poluição noturna. Beleza? É isso? Tranquilo? Embora o cara se coloque todo sujo, beleza? Mas é assim que ocorre. Beleza? Biubiu, dá para evitar? Isso é um processo natural. É natural. Tudo bem, não é uma doença, não. Mas dá para evitar? Dá. Como? Duas coisas. Xixi antes de dormir e o que você tá vendo durante o dia. Teu sonho é movido por isso. O que é que você tá alimentando a sua mente ao longo do dia? Beleza? Seguindo aqui, vesícula bulbo uretral. Essa vesícula, assim como a próstata, libera um liquidozinho antes da ejaculação. Para quê? Para lubrificar a uretra. Porque a uretra serve tanto para o aparelho excretor quanto para o reprodutor, no caso do homem. Então, ela lubrifica, facilita a ejaculação e neutraliza também. Até porque a urina vai alterar o pH da uretra. Beleza? Então, ele neutraliza ali e tal, deixa bonitinho para que a ejaculação ocorra. Só que eu vou te ensinar uma coisa, Alfredão. Olha para mim. Tá vendo que a uretra vem aqui, faz uma curvinha e desce? Uma vez eu lendo no banheiro, já viu que no banheiro dos homens, né, Alfredão? Tem lá várias frases, várias meditações, assim, que a galera, pô, conclui cada coisa. E uma vez eu lia assim, não importa o quanto o balanço, a última gota de xixi sempre cai na cueca. Menino, não é verdade, Alfredo? Não é não? Aí eu, caraca, pelo amor de Deus. Durante uma especialização que eu estava fazendo em anatomia, eu vi isso aqui. E eu fiz, gente, o nome é Sifão, ó. Aí, quando eu vi isso aqui, eu fiz, rapaz, a função disso aqui é reter um pouco de líquido. Na hora que o pênis é acomodado na cueca, ele meio que fica horizontal. Aí o xixi, pô, escorre. Aí eu, hum, peraí. Olhei aqui, eu fiz, pô, logo atrás do testículo. Empurra aqui. Pô, se tu empurrar, cuidado, aqui é o ônus, hein? Empurra aqui atrás do testículo. Se tu empurrar aqui, ó, terminou de fazer xixi. Pô, empurrou aqui, ele joga essa última gotinha pra fora. Menino, acabou, nunca mais teu xixi vai cair na cueca. Uma vez eu ensinei isso na aula, o aluno fez, executou a missão, falou pra mãe, a mãe ensinou pro pai. Certa vez eu encontrei com eles numa festa junina, no condomínio. E aí o menino, professor, minha mãe quer falar com o senhor. Aí eu, ai meu Deus do céu, o que foi que aconteceu, né? Sei lá, quando ela chegou, muito obrigado. Desde aquela aula, nunca mais xixi na cueca, cheiro de xixi, nunca mais. Pô, então pelo menos isso o rapaz aprendeu. Deu pra entender a parada? Tranquilo. Segue pela uretra peniana. E lá no pênis, que é o aparelho de cópula masculino, a gente encontra os corpos cavernosos que se enchem de sangue para promover a ereção. E o corpo esponjoso, que também enche de sangue, mas não tem uma pressão tão alta quanto a do corpo cavernoso. A glândica é a estrutura mais extrema do pênis, que é onde encontra maior quantidade de terminações nervosas relacionadas ao prazer. Beleza? Galera, esse assunto maravilhoso, o aparelho reprodutor masculino. Tenho certeza que a gente acrescentou e desenvolveu bastante. Agora é contigo. Cai dentro dos exercícios para que você desenvolva cada vez mais. Tamo juntão e até a próxima. Valeu por hoje. É um K, é um B, é um Osse. Caboce, dá o print aí. Valeu!